E sou trancado no quarto, liguei o ventilador Velocidade no trem, pra ver se leva essa dor Ontem fui um trapista, hoje só falo de amor Dei tantos aços pra ela que o coração congelou Parece que vai rolar uma batalha por aí Mas pra que tudo aconteça, tá faltando um verdadeiro MC DJ aumenta o grave, faz barulho e perturba o vizinho Bata na porta, aperta licença, vem no sapatinho Não invada minha casa se não for convidado Muitos iguais a você, sem tirar força e vira o resultado Na rima não tem professor, mas sou bacharelado 982, imperador construiu seu reinado Eu sou rei do improviso, JL, sou chamado tiozinho, gordinho Assim você me pacifica, mando na rima até sua mina Me chama de zica, rimas quadradas, fraco na levada Quem diria, pra chegar onde cheguei não precisei de academia Aprendi o que é ritmo, amor e poesia Humildade é o meu lema, é dentro hipocrisia Lado a lado com os loucos e loucas da periferia Faz chucu mesmo, leva adversário ao nocaute Pule, vinte, salte, não interessa Quantos sabem quem chegou para animar a festa Aos adversários não sou inimigo Sou mais no palco, um MC que representa perigo E digo, vá tá de frente comigo Se for capaz, vou te ensinar como é que se faz Quer saber quem eu sou, quem sabe um dia aprenda Não sou qualquer MC, sou JL a lenda Quem é vivo aparece, dessa vez aprenda Não sou qualquer MC, sou JL a lenda Zequinha, Zequinha Zequinha Quem não conhece é o Zequinha Lá no CAEM, meu presidente era Zequinha Família, vamos tirar aquela foto Todo mundo junto Vamos tirar aquela foto Tchau 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 Tchau